Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o Pix está chegando no Banrisul Digital, faça seu pré-cadastro e Car House Toyota é na Car House, incomparável. Mundo Boa Noite, estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 1º de outubro, começando um novo mês e é sempre bom um recomeço, seja de semana, seja do mês, seja do ano. Então estamos aí, dia 1º de outubro, ao vivo, pela RDC TV com o Virando o Jogo. Canais 24 ou 524 na Claro Net TV para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Se você quiser acompanhar a programação de TV da RDC, real-time, você acessa o nosso portal, o nosso site, rdctv.com.br, você entra no site, vai no ícone ao vivo e tem a programação real-time. Se você preferir live dos programas, nós estamos agora com a live do Virando o Jogo, estamos em todas as redes sociais também. Para todas elas, Twitter, YouTube, Facebook, você digita rdctv.com, que vai estar conectado conosco e nós estaremos conectados com você e com o Rio Grande. E lembrando também que o Facebook, você manda os seus recados, estou aguardando aí você participar e fazer o programa junto conosco. Prometo que hoje vou procurar atender o máximo possível dos nossos telespectadores. Às vezes, como ontem, eu não consegui, é difícil atender todos. Muito obrigado. E também lembrando que você fica sabendo das novidades aqui da RDC através do nosso Instagram. No Instagram também você digita rdctv.com.br. Está certo? Bom, temos como assunto principal, é claro, o Grenal do próximo sábado, mas hoje nós tivemos também um outro evento, que foi o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. Tínhamos três gaúchos, podia dar clássico e terminou acontecendo, não é um jogo, que é um clássico nosso estadual aqui. Vamos falar sobre isso em seguidinha. Para tanto, estou recebendo aqui os nossos amigos, convidado, o grande Toninho, Toninho da Hoste, em moda masculina, está de novo conosco no programa. Tudo bom, Toninho? Boa noite. Cara, primeiro, quero agradecer, desejar boa noite a todos os nossos telespectadores e dizer da satisfação de participar do teu programa, até porque a gente tem uma relação bastante antiga e que possamos dar um divertimento e entretenimento ótimo para todos que estão nos assistindo. Grande, Toninho. Professor Leandro Brandão também conosco hoje, não pôde vir na terça-feira, né? Então, na quinta-feira aqui. Boa noite, Brandão. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, Rogério? Mais um programa aí. Vamos ver a resenha com o Aveline, que é sempre bom, né? Sempre é bom a resenha com o Aveline, né? Aliás, o Aveline é um jornalista colorado, né? Identificado. Sim, há muito tempo identificado. Se bem que eu vou repetir aquilo que eu já disse no outro programa. Pelas tuas opiniões, principalmente a respeito do Grêmio, favoráveis e do Internacional... Já não é mais a mesma. Já não é mais a mesma. E contrárias ao Internacional, eu me lembro muito do meu amigo, né? Do Nelto dos Reis, que dizia, colorado que nem tu, nós não precisamos. Mas tu sabe de uma mudança do Aveline, né? Porque ele estava vindo nos últimos programas com o bigode, né? Ele tirou o bigode que a promessa do Internacional venceu esse passeio final de sábado. Ele tirou o bigode por causa disso. Ele veio com uma barba, tirou a barba, deixou só o bigode do Nelto, né? Do Nelto. Isso tudo é indignação em razão de tropeço em cima de tropeço ao longo desse tempo em relação ao Inter, né? Agora, a expectativa desse Grenal aí é assim, ele é muito grande. Mas eu agradeço mais uma vez o convite do Tiago, meu convidado, de ti também, Rogério, de estar presente de novo nesse programa, que eu gosto muito. É, isso porque o Tiago te convidou, mas sem minha autorização, ele não convida. Ele tem autonomia, ele tem autonomia. Olha aí, ele tem autonomia. Estou feliz, Aveline, com o Moleto, titular que você queria? Não, eu quero ter a oportunidade de ver jogar o Lucas Ribeiro. Eu tenho informações que é um belo de jogador. Olha aí. Mas eu queria o Moleto. Quer emoção no Grenal. Tem emoção. Ele quer botar, porque é guri, né? É, porque é guri. É, ele também é o do processo da juvenilização. Isso. O pensamento mágico do torcedor é de que qualquer jogador vindo da base vai resolver todos os problemas. Mas esse não veio da base. Mas no Grêmio tem resolvido muitos problemas, hein? Esse não veio da base, Rogério. Como não veio? O Lucas Ribeiro é um jogador que veio do exterior. É, foi que foi contratado o Hoffenheim, né? Mas ele não foi base, não foi esse jogador que foi base do Internacional? Não, foi base do Vitória. Ah, foi base do Vitória. Exatamente, base do Vitória. Tá, mas e por quê? Por quê? Porque a expectativa minha de conhecer, ver esse jogador, eu tenho boas referências de que ele é um jogador extraordinário e talvez ele possa assumir a posição no lugar do Moleto, que eu não gosto do Moleto. Justiça seja feita, até jogou bem a última partida. Até jogou bem? Foi melhor do Inter, vamos dizer assim. Foi melhor do Inter, foi melhor do Inter. Mas ainda eu tenho minhas restrições em relação a ele, porque ele é um jogador que... Quem viu o Figueiro jogar, o Oberdão, o Mauro Galvão, o Gamarra, via como os caras se colocavam na defesa, a gente aprendeu a ver se as caras jogaram e enquanto vê alguns jogadores como o Moleto... O problema maior do Moleto é só a colocação. É, não precisa nem ir atrás dos jogadores mais antigos. Basta tu olhar para o outro lado da cidade, tu vai ver um Jeromel, que é um jogador de técnica apuradíssima. E o posicionamento é extraordinário. Eu digo técnica para zagueiro. E eu arriscaria dizer que o Jeromel hoje é o melhor zagueiro que existe no mundo. Mas aí tu está forçando também, né, Toninho? Toninho, olha aí! Cara, olha aqui, o cara é genial, Tia. O cara tem inteligência, ele tem posicionamento, ele não deixa passar uma bola. O cara é um gênio. Ele passou pela seleção também, né? Mas eu não estou entendendo uma coisa, Rogério. O Jeromel e o Kena eram os melhores zagueiros junto com o Cuesta e o Moleto, em dois anos disseram que eram os melhores zagueiros do Brasil. Cadê o erro? Mas, não, para só um pouquinho. A gente tem nessa... Vamos lá, vamos fazer um meia-culpa também da crônica esportiva. A gente tem nessa grenalização sempre a intenção de colocar a gangorra nivelada. Porque é bom para nós. Então, a gente eleger a zaga do Internacional como uma zaga quase igual à do Grêmio, no meu entendimento, nós fizemos uma heresia o ano passado. É brincadeira, isso é óbvio. Existe. Isso é óbvio. O Cuesta pode ser um jogador técnico, mas é um zagueiro também com deficiência. Deficiência no cabeceio, posicionamento principalmente para fazer o cabeceio. Aliás, não é à toa que o Internacional bota uma bola aérea na área do Internacional. É um Deus dos Acuda. Por favor. É um Deus dos Acuda. Não tem, porque o Moledo, nesse último jogo, inclusive, a defesa mais importante do Marcelo Lomba foi numa cabeçada do jogador do América de Cali em cima do Moledo. O Moledo, não sei qual é o problema, mas parece que ele não consegue ter mais impulsão. E com todo aquele corpanzil dele, não consegue fazer no corpo do jogador. Então, eu sinceramente não sei qual é a dificuldade. Quem tem que falar sobre isso é o Internacional. Sabe, eu acho que eu queria comparar isso aí, Rogério. O Thiago vai concordar comigo, que eu já vi ele falando. Porque o Inter jogava todo mundo atrás. Aí é fácil para os zagueiros, né? Os caras considerarem o melhor zagueiro junto com... Eu acho que a gente tem que pegar o comparativo o seguinte. Com quem a gente pode comparar a zaga do Grêmio? Ou seja, Kahneman e Jeromel, durante a história, vamos descer aqui, 20 anos. Quem são os grandes defensores de time de futebol no Brasil e no mundo nos últimos anos? Pega. Quem é que é melhor? Não, tem a dupla assim, a dupla. Dupla? É difícil, é difícil. É um... Mauro Galvão ou Divã. Tanto é que o Grêmio hoje não tem ataque, só tem defesa. Mas hoje eu vi, por exemplo, uma dupla de zagueiros, a dupla do Liverpool. Um zagueiro novo, confesso que eu não me lembro o nome dele, que jogou ao lado da primeira torre, do Van Dijk. E é um belo zagueiro que se apresentou também. Então, no futebol mundial, você tem aqui, próximo, bons zagueiros também. O Brasil é que tem uma dificuldade de produzir. O Palmeiras tem um zagueiro que é paraguaio. Que é o melhor zagueiro do Brasil, na minha visão, hoje. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. É bom zagueiro. E o grande problema de zagueiro brasileiro é justamente isso. É o cabeceio. Eu não entendo por que a gente não consegue produzir zagueiros que sejam qualificados na bola aérea. Mas aí está a explicação na base, né, Rogério? Antigamente, a gente tinha até a forca para pegar tempo de bola. É verdade. Antigamente, tinha treino muito mais de fundamento. Hoje não. Hoje é jogo curto, é mini-jogo. E aí acaba que os jogadores de cada setor não têm o trabalho do fundamento daquela posição. Por isso que o lateral vai no fundo e não sabe cruzar. Hoje é só toque de bola. Cadê o cruzamento para o centro avanço? Não adianta ter o nove lá, se o cara não sabe cruzar. Tá, mas na base não tem mais tempo para treinar? É muito pouco, Rogério. Muito pouco. O que eu conheço dos meus amigos que trabalham com base é... Hoje é mini-jogo. É todo aquele jogo curtinho ali, rápido. Preparação física não é mais como era. A gente ficava lá duas, três semanas fazendo só trabalho físico. Nem conseguia se mexer. Falasse agora do negócio da forca. Se perguntar para jogadores, até profissionais hoje... Não sabe o que é forca. Não vão saber o que era esse treinamento. Então isso é muito diferente. Isso aí é um treinamento no passado que faziam com o intuito e com o objetivo de fazer os jogadores se exercitar de uma maneira que pudesse se antecipar na jogada. O sujeito vai pular com o atacante. Não espera o atacante pular primeiro. Ele sai primeiro. Ele pula primeiro com o atacante. A bola vem no alto e ele já está lá no alto. E a grande virtude que eu via na forca e que também, para quem era goleiro, era um treinamento importante, porque como era uma bola pendurada numa corda, por isso chamado de forca, e não era um pêndulo perfeito, uniforme. Então a bola, você cabeceava ou socava a bola, ela ia num sentido e daqui a pouco, como a corda é flexível, ela podia mudar a direção. Até porque muitas vezes tinha aquele vento, né, Rogério? É, também isso. Mudar a direção. Então obrigava que você, quando fosse para o segundo cabeceio ou para a segunda saída de socar a bola, você corrigisse a posição, corrigisse o posicionamento. Então isso era muito importante. E é importante para hoje você ver o zagueiro. Por que o zagueiro tem que cuidar a bola e tem que cuidar o movimento do atacante? Um olho no peixe, outro no gato, né? Tem que ser assim. E aí, de repente, ele não consegue fazer isso e voltar para uma posição ou tomar uma nova posição. Quantos gols eu já vi, Rogério? O zagueiro cabecear a bola e botar a bola no pé do atacante. Quantas vezes tu vê isso? Ele cabeceia lá na outra hora e o jogador, pá, dá um chute, faz um gol na gaveta. Muito acontece isso por falta de estar prevendo as jogadas que estão acontecendo perto da grande área. Os jogadores, de modo geral, também têm outro aspecto, também, que é o fato de eles não sabem jogar na linha da bola. Eles não entendem o que é jogar na linha da bola. Principalmente zagueiro, porque é uma questão, às vezes, de posicionamento errado. Se tiver um posicionamento errado, consequentemente, ele vai ter mais dificuldade de jogar na linha da bola. Quer dizer, na linha da bola é uma coisa, assim, muito difícil para o jogador entender. Às vezes, um técnico de futebol, ele precisa ter uma... Saber esclarecer e saber explicar como é que joga, se joga na linha da bola. E isso aí, às vezes, até alguns técnicos não sabem como proceder. Bom, nós teorizamos aqui bastante sobre o futebol. Vamos passar depois mais para a discussão direta do Clássico Grenal. Mas antes, tem essa situação que aconteceu no sorteio da Copa do Brasil hoje, que a gente vai falar em seguidinha aqui no Virando Jogo. Mas quero lembrar agora sobre a Car House. No Rio Grande do Sul, quem pensa em Toyota, pensa logo em Car House. E não é à toa, já são quase 30 anos trazendo qualidade Toyota para o Rio Grande. Em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gravataí, Itaquara, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí e Erexim, você encontra toda a tecnologia e inovação da linha Toyota e o incomparável atendimento da Car House. Bom, eu quero mais do que isso, eu quero falar para vocês o seguinte. Uma promoção que tem com condições especiais. Por exemplo, troca de óleo e filtro com mão de obra gratuita para o seu Toyota na Car House. Troca de filtro e também troca de óleo com mão de obra gratuita na Car House. E tem mais ainda. Se você disser lá na Car House para o atendente que você viu isso aqui no Virando Jogo, que foi o Rogério lá que falou no programa lá na TV, que tem essa troca de óleo e filtro, mão de obra gratuita. Se você falar isso lá, você vai ainda ganhar uma higienização completa para o seu Toyota, para deixar o seu Toyota livre de qualquer micro-organismo. Está certo? Isso onde? Na Car House. Você pode agendar os serviços através do WhatsApp 51, o código diário, 2121-1800. 2121-1800. Toyota é na Car House. Vamos às mensagens do Zafari e da Fê Comércio e a gente volta em seguida com o Virando Jogo. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses para cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. A vida acontece quando você se encontra. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando e queremos trabalhar mais, né, Toninho? Cada vez mais, velho. Cada vez mais. Como é que está... Qual é o regramento do decreto aqui em Porto Alegre agora? Bem, nós estamos agora com horários restritos em função do decreto, funcionando de segunda a sextas, das 10 às 17. Esse é o regramento do decreto do prefeito. E nós, da Austin, estamos fazendo um horário no sábado, das 10 às 13. O comércio pode funcionar mais, mas nós optamos por essa alternativa de horário. Sim, mas o comércio está liberado para funcionar de segunda a sábado. De segunda a sábado. Os shoppings do meio-dia às 20, segunda a sábado. O restaurante também está até às 11 da noite, se eu não me engano. Mas eu vou te dizer que eu acho que é interessante como, dependendo do trabalho que tu faz, o horário não é o mais interessante. Porque tu te comunicando com o teu cliente, tu falando para o teu cliente aquilo que tu estás fazendo, dá resultado mesmo em horário restrito. Por exemplo, antes de vir para cá, quando tu me ligasse, nós estávamos caminhando, eu peguei o telefone e mandei 2.659 mensagens para os meus contatos. Ou seja, o que isso faz com que nós tenhamos? Eu prestigio a ti, o nosso cliente prestigio o teu programa e a nós. Então isso faz com que haja uma corrente, que as pessoas sabem o que nós estamos fazendo, tanto no sentido comercial, tanto como no sentido de fazer uma programação, estar contigo. Isso faz com que as pessoas entendam qual é o nosso propósito. Tanto é que nós fazemos férias lá, fechamos e avisamos todo mundo. Perfeito. É isso aí, é comunicar. Como faz o professor Leandro Brandão também, que utiliza muito também as redes sociais, utiliza aqui o programa, sempre coloca, quando vem ao programa, aqui. Agora eu fiz a fotinha e coloquei aqui. Nas redes sociais. Como tem colocado também a questão, lá para o ciclo 21, o regramento para academias agora também está liberado. Não, continua com a restrição dos 16 metros quadrados. Ah, sim, sim. Mas não restrição de estar fechado. Não, não. Inclusive, o horário é o horário livre. Até às 10 da noite pode. Mas como a gente funcionava até às 21 horas, inclusive agora a gente aumentou mais uma turma e já está vivendo mais uma turma para o último horário, que aí vai ter às 21h15. Porque as aulas são de 45, 45 em turmas. E está ficando bem legal. É bom, é que isso está voltando. A gente tem que voltar, mesmo que seja gradativamente, mas voltar à nossa normalidade. Se não a normalidade anterior, eu reluto para usar essas expressões que ficam colocadas assim. Eu também não gosto disso. Novo normal e não sei o quê. É muito chato isso. Muito chato. Mas a gente retomar a nossa rotina. O que é que trouxe para hoje, Brandão? Uma aula, quer dizer, duas aulas, né? Para mostrar que não é um trabalho apenas, que não é só aquele trabalho que a gente falava muito, Rogério, na pandemia, de condicionamento e emagrecimento, mas também o trabalho de personal soccer que a gente faz lá. Inclusive, tem um cara aí de vermelho, que duas vezes campeão do mundo, né? Treinando. A gente está ensinando ele a bater na bola, dominar no peito, né? O tal do Pedro, né? O Pedrinho Yarley. Meu amigo Emerson Knaip, também, que foi jogador do Inter, colega de faculdade, que está pulando ali agora. Esse é o personal soccer, né, Rogério? São grupos de até 10 pessoas que a gente está trabalhando. Nesse caso, aí tem seis e mais um que está na caixa de areia. E depois vai aparecer um personal individual, o Márcio Chagas, que está fazendo para ganho de massa. Então, aquela ideia só de condicionamento e emagrecimento, também mudamos um pouco lá no CT, né, Rogério? Então, agora a gente tem um trabalho, o Yarley dominando. O trabalho está bem diversificado, porque agora dividiu os horários. Então, são grupos, são turmas que fazem o trabalho de acordo com o objetivo deles, né? Então, a gente não está perdendo mais alguns alunos que poderiam estar lá atrás, antes de março, né? Por causa do nosso objetivo principal, que era condicionamento e emagrecimento. E quem quiser encaixar numa dessas turmas, tem lugar? É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que o Rogério decorou, né? Né, Tiago? Ah, não! Está ali para ti, Brandão. Que é o 99783-1477. 99783-1477. É, só entrar em contato pelo WhatsApp. Código diário 51. E aí tem várias turmas, tem turmas só de gurias. Tem uma turma só de homens também, que eles quiseram fazer só homens, só gurias. Tem a turma do pessoal do ganho de massa aí, como o Márcio Chagas, que está gigante. O homenzinho está gigante. Escuta, e continua fazendo aquele esquema para favorecer quem está voltando com a grana curta. Só mensal. Paga mês a mês. Não precisa assinar contrato de um ano lá. Não, 30 dias, venceu, vamos renovar. Continua. Então é só mandar um WhatsApp lá para o Ciclo 21, para o professor Leandro Brandão. 51, código diário, 99783-1477. Bom, eu falei antes aí sobre essa questão, vocês ficaram sabendo desse lance do sorteio da Copa do Brasil hoje? Eu fiquei sabendo. Eu vi o programa hoje pela manhã, não sei qual foi o canal, vi nas redes sociais. E houve sorteio, mas alguns vibraram porque o Internacional vai jogar em casa a segunda partida. Sim, mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que a gente está falando. Não, isso aí sim, isso aí é notícia. O Internacional pega o Atlético Goianiense, segundo jogo no Beira-Rio, e o Grêmio vai ter, como eu disse, o Clássico Estadual contra o Juventude, sendo o segundo jogo em Caxias do Sul, no Alfredo Jacone. Vamos falar sobre isso também. Mas o que ficou foi uma imagem que depois foi quando do sorteio do Atlético Goianiense, que é o adversário do Internacional. Eu já achei muito estranho no sorteio de que o Roger, ex-jogador, e quem era o outro? Bah. Bom, não me lembro quem era o outro. E estavam fazendo o sorteio? Pegavam, olhavam para as bolinhas assim e tal. Está certo que estava fechado lá dentro, mas eu acho que até deveria não olhar, né? A hora que fosse pegar, misturar, gira. Aquela marquinha na bolinha. Sabe? Gira. Não adianta parecer sério, tem que ser sério. É, exatamente. Sabe? Então, bom, mas aí o que acontece? Tem uma imagem que a gente vai colocar aqui, para que vocês acompanhem também, quando o Roger vai fazer o sorteio da bolinha. Não é aí. Isso aí foi outro lance, né? Sim, aí é o Atlético Goianiense. Sai o Atlético Goianiense. Sai o adversário do Internacional na Copa do Brasil, né? E aí é a vez do Roger mexer nas bolinhas, né? E ali sai o adversário do Internacional, que é a equipe do Atlético Goianiense. Ele está até marcado o Chico. E esse Neymar ali? É, eu ia falar. Agora que vem esse lance, ó. Ele está olhando. Será que vai captar aí? Ele larga a bolinha. Verdade, cara. Ele larga a bolinha e pega a outra. Tipo assim, não quero essa bolinha. Não, essa não tem a marquinha. Essa não tem a marquinha. Essa não está marcada, não está com o peso certo. Essa não é do Flamengo. Que barra. É muito estranho isso. Ele está procurando uma bolinha que tenha algum ponto de referência. Pois é. Se a gente estivesse num país sério, já tinha anulado esse sorteio e fazia de novo. A gente não pode afirmar isso, mas que é muito estranho essa atitude. Mas ele olha e larga. É suspeito, né? Ele olha e larga, não é, Bruno? Ele olha e larga. Tem a marquinha na bolinha. Não sei, a gente não pode afirmar isso, mas que é uma situação estranha. É o sorteio que a gente fazia no futebol de mesa, cara. Fazia quando era guri, né? É, o sorteio no futebol de mesa ali, olhava ali, não é eu, vou tirar. E o Rio Internacional foi favorecido com isso ou não tem nada a ver? Pois é. Não posso dizer que teve favorecimento ou desfavorecimento, mas o Atlético Goianense, Tiago, diga aí. Não, a assessoria jurídica do Atlético Goianense está analisando as imagens para ver se vai entrar com uma ação perante a CBF para rever o sorteio, né? Porque é algo que chamou muita atenção, né? Não foi algo que chama atenção apenas aqui, mas em todo o Brasil, né? Esse vídeo está pipocando em tudo que é rede social, é no WhatsApp, é em tudo que é lugar. Porque chama muita atenção, o Brandão mencionou bem, né? Ele mexe ali nas bolinhas, olha para o pote, escolhe uma bola, olha a bolinha. Me parece que ele chega até a abrir um pouquinho ela, fecha e depois toca de novo. Pode ver, me parece, me parece. Vamos rodar de novo aí. Que ele parece abrir um pouquinho, fecha, olha ali, olha, vai escolher, olha, vai escolher a bolinha, abre um pouquinho e larga. Já estou até vendo, Tiago, redublagem isso aí eles vão fazer no WhatsApp, as redublagens. Vou pegar a bolinha, não é essa aqui. Ele parou, ele chegou a tirar a bolinha do pote. Ele tirou a bolinha, parou, olhou, parece que ele abre um pouquinho só para ver ali, olha. Até porque, não sei se a cor do Inter é diferente do Atlético Goianense, a cor, o papelzinho. Eu vi o papelzinho do Inter, está vermelho. Acho que o time vem com a cor do time, né? É, vem com a cor do time. Internacional, mas daí tu já sabe a cor do time. Não, 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 mas eles são todos, por trás, são brancos. O papel é branco por trás, no verso. Agora, eu, sinceramente, Tiago, eu não vejo ele chegar a mexer e de abrir a bolinha. Ele olha alguma coisa na bolinha e solta. É que ele faz o movimento com um punho ali, né? É por isso que me parece que ele chega a uma micro abertura, mas tudo bem. E ele chegou, já falou alguma coisa, já perguntaram alguma coisa? Não vi. Não, não, não teve nenhuma manifestação ainda porque o Atlético Goianense colocou isso, hein? De repente o Instagram dele, você já não tem? O Atlético Goianense colocou isso nas redes sociais, que estava, como disse o Tiago, estudando essas imagens para ver se tomaria alguma atitude. Qual é o objetivo que teria para fazer isso? Qual é o objetivo em relação ao jogo internacional e com o Atlético? Qual é o objetivo? O objetivo de quê? Favorecer o Atlético, favorecer o Internacional? E outra? Os estádios vazios hoje, para mim, não tem favoritismo nenhum. Ah, não tem mesmo. Jogar aqui ou jogar lá ou jogar aqui? Estádio vazio? É. Eu discordo em parte disso aí, não é? Porque todas as referências que você tem no seu estádio, elas são importantes. Para você fazer um lançamento onde você não está enxergando o seu companheiro que está entrando, mas você sabe que você tem que fazer o lançamento naquela placa de publicidade. É, isso é verdade. Sabe, então tem várias referências nos estádios que o dono da casa sabe melhor do que o adversário. Mas, claro, o fator torcida termina, se não equilibrando, mas trazendo para mais próximo isso. Agora, eu te confesso, eu não sei qual seria o objetivo de daqui a pouco ter uma bolinha marcada. Entendeu? É, por isso que eu te perguntei, o que o Inter perde, o que o Inter ganha, sabe? Mas é muito suspeito, isso é verdade. Foi a última? Não, não, não. A gente tem a arte da Copa do Brasil para a gente ter uma ideia. Mas daqui a pouco era uma outra bolinha e ele não acertou a bolinha. O Corinthians ainda não tinha sido sorteado. Tanto que o Corinthians ficou por último, né? Isso, Corinthians e América Mineiro. Foi o último enfrentamento. Corinthians e América Mineiro. A gente tem aí da Copa do Brasil. Isso, a arte da Copa do Brasil aí. Vamos colocar como é que ficaram os cruzamentos. Olha aí, ó. Olha, tinha Botafogo, Cuiabá, o Corinthians também não tinha saído junto com a América Mineiro. É, quem é que poderia... Flamengo. Não, o Flamengo já tinha definido confronto com o Atlético Paranaense. Já tinha. Já estava certo esse confronto. É, não, mas espere um pouquinho. Não, a ordem não foi essa do sorteio. Não, não foi, não foi. Não, não, não. A ordem não foi essa. É, não foi. Isso aí é a arte da Copa do Brasil. O primeiro sorteado foi Santos e Ceará. Depois Fortaleza e São Paulo. Acho que Palmeiras e Bragantino foi depois, né? Sim. Primeiro veio Grêmio e Juventude. É, não está na ordem do sorteio. Eu sei que depois de Atlético Internacional ainda tinha, eu acho que o jogo do Palmeiras, se não me falha a memória, e o do Corinthians. E o do Corinthians. Portanto que até teve um momento que poderia dar Corinthians e Palmeiras dentro do sorteio da Copa do Brasil. É isso aí. Faltaram essas duas equipes aí. É, é difícil visualizar assim, como é que tu vai imaginar, se houve a intenção de fazer alguma coisa, né? Porque as chaves, o jogo por si só não... É, agora que nem Corinthians, nem Palmeiras, nem Santos, e quem mais? São Paulo. São Paulo? Bragantino, apesar de ser São Paulo. E olha, era uma chance grande de cruzarem entre si, né? Sim. Bragantino e Palmeiras. Tinha mais chance dos paulistas se cruzarem, dos grandes, do que dar um clássico local nosso aqui, que eram três representantes. Mas eu vou dizer... A primeira coisa que eu pensei, para eliminar um dos gaúchos já na primeira, ou na segunda fase. Pois é. Imagina se Deus grana. Pois é, aí que está o problema. Mais dois. E esse jogo contra o Atlético-Guaniense não é favorecido com o Internacional. O Grêmio ganha mais um. Não, o Lairson forte. O pessoal pega aí como fragmento 3x0 que o Inter aplicou aqui no estado de Beira-Rio, mas se for analisar a partida, não foi esse 3x0 o simplório do Internacional. Não, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito difícil. Muito difícil. Onde a defesa do Internacional vazou, deu muito espaço. O Atlético-Guaniense teve dois gols anulados por impedimento. Isso é. Um deles, com o VAR determinando o impedimento, foi muito difícil. E o Internacional conseguiu, Aveline. O Musto fez de cabeça o primeiro gol numa cobrança de escanteio, no segundo tempo. Eu acho que o Musto deveria jogar, já começar a jogar nesse próximo jogo, e não o Lindoso. Mas daí só também um detalhe, né, Rogério? Naquele jogo o Internacional preservou muitos jogadores, né? É um jogo onde o Inter entra com uma equipe ali de reserva para a mista ali, e depois acaba colocando jogadores em campo, tanto que o Thiago Galhardo entra na partida e marca dois gols, naquela vitória por 3x0. Bom, eu quero falar em seguidinha sobre o outro enfrentamento, que é o nosso clássico aqui estadual, entre Grêmio e Juventude, né? Porque vai ser essa a ordem dos jogos, primeiro na Arena e depois no Alfredo Jacone. Bom, o SESC tem esse novo serviço para você manter a forma sem sair de casa, a Academia Online SESC. Salas virtuais e aulas ao vivo com os educadores físicos. Mais de 200 aulas por mês, por um preço especial de R$ 19,90 ou R$ 53,00 pelo plano trimestral. Treinos de 30 minutos cada, de ginástica, ritmos, pilates, solo, alongamento, funcional e muito mais. Acesse, para garantir já a sua vaga, o site do SESC. sesc-rs.com.br barra esporte, barra academia, ifem on, ifem line. sesc-rs.com.br barra esporte, barra academia, ifem on, ifem line. E garanta já a sua vaga. Este enfrentamento, Grêmio e Juventude, Toninho, já favas contadas na Copa do Brasil. Olha, sabe que o Juventude... Porque o adversário do Grêmio foi o Caxias lá, né? Sim. O 3 em 4, 3 vitórias em 4 jogos foi do Caxias, não foi o Juventude. Tu sabe que o Juventude, para mim, sempre foi uma touca gremista, né, Tietchan? Foi, né? No passado, né? Não, no passado. Olha o óculos do Aveline. Não, bota esse óculos aí. Ah, não, agora não. Vai ter que botar... Não, não. Bota esse óculos aí. Olha o óculos. Dá um close lá, Rivelino, do Aveline. Olha lá, rapaz, olha só. Não, alô, ali pra trás. Isso não é bichinha, hein? Não é bichinha, não, hein? Não, quem tá falando é tu, não tô dizendo nada. Rapaz do céu. Se entregou. Ah, não. Se entregou. Mas já saltou antes, Aveline, cara. Ah, meu Deus do céu. Tu sabe que já saltou. Não é bichinha, não, hein? Ô, Aveline. Tu tá parecido com Alain Delonge. Alain Delonge. Rapaz. Tô de bola. O que eu ia dizer é que não parece um jornalista, parece justamente um artista. Um artista. Com esse óculos aí. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Parece um programa de fofoca. Eu acho que tem que botar um óculos e dar um tchauzinho pra câmera, por favor, Aveline. Parece que tem que gravar essa imagem. Aveline, põe o óculos aí. Não, não, não. Chega. A imagem já tá gravada. É melhor tu botar o óculos e cumprimentar do que ficar essa imagem no final do ano. Com o Leão Lobo. Com quem? Leão Lobo. Pô, é sacanagem. Não, o Leão Lobo. É o Lobo, não foi? Não, 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 não. Ficou? Leão passou. Que maravilha. Essa foi muito boa. Não, Aveline, show esse teu óculos aí. Legal mesmo. Ficou bacana. Você também. É show. É um óculos CD por impresso. Posso CD por impresso quando precisar, eu posso CD por impresso. Tem que ser muito seguro pra usar um óculos. Tem que se garantir. Como é que é? Tem que se garantir pra usar um óculos, né? Tem que se garantir. Exato. E a menina se garante. Ué. Qual o problema? Que coisa maravilhosa. Não, excelente. Não, me lembrou aquele cantor inglês, como é que é? Teve até um filme. Elton John. Exatamente. Quem usa esse estilo de óculos também é o Celso Martins, o Cabrito, né? Cabrito também gosta desses óculos. É. É, você joga lá em Elton John. Eu tive a oportunidade, velho, de assistir um show do Elton John, que foi uma coisa das mais emocionantes. Agora ele vai nos matar, ó. Olha, nós fomos... Onde é que foi? Aqui, no Araújo Viana? Nós estávamos numa viagem dessa que eu estava comentando com a Aveline, em Las Vegas, velho, e aí nós entramos... Cara, sabe quando tu te arrepia de ponta a ponta do cara? Sabe que o cara é um ícone, o cara é um gênio, o cara é um monstro como artista. E tu estar ali, é isso que eu digo pra ti, que em relação a ter mais loja, mais... Não, eu quero viver bem. E aí está um dos grandes segredos. Eu vou pegar o gancho aqui... Ele não quer trabalhar muito, ele não quer trabalhar muito, né? Não, ele trabalha muito pra poder viver muito, não é? Exatamente. Eu quero saber o seguinte, eu vi aqui a placa da Carhouse e eu quero te fazer uma pergunta, eu não sei se é proposital. Nós estamos entrando hoje no mês de outubro, que é o outubro rosa, que está voltado à urologia, aos cuidados masculinos, etc. E eu vi que a propaganda, que o painel da Carhouse... Não, o outubro rosa é feminino. Ah, é feminino. Ah, já ouvi, esquece. É o mês que vem é o novembro azul. Então, uma homenagem às meninas. O outubro rosa é uma homenagem às meninas. Eu não sei se é proposital ou se a cor deles é essa aí. Não sei, eu acredito que é como a da RDC também. O outubro rosa. Não sei, mas entraram em setembro, de qualquer maneira. Mas volta aí, tu estava analisando o juventude. O juventude, para mim, sempre foi mais touca do Internacional do que do Grêmio. Pois é, mas teve umas decisões do Grêmio com o Juventude que foi pesado, Tchê. Eu acho que agora o Juventude está em uma condição Série C ou Série D, não sei bem. Está na B. Está na B? Está bem. Então, acho que não vai ser um grande entrave para o Grêmio. Apesar de que o Grêmio está muito instável. Ele não consegue fazer jogo... Começa o primeiro tempo ruim, melhora um pouquinho no segundo tempo. A defesa está andando bem, mas o ataque não consegue funcionar. Tu não vê drible. Tu vê aquele jogo de lateral para lateral. Tu não vê uma jogada para frente, como nós estávamos falando antes. Então, isso é uma temerosidade. Apesar de que o Grêmio está participando de quatro campeonatos, né? Então, tudo isso faz com que haja uma dificuldade maior. Não, um já passou, né? Três. Três. Um já passou. Três, três. Um já passou, que foi o Campeonato Gaúcho, que foi onde o Grêmio sofreu, inclusive, para ganhar com o Caxias. Agora, você está levando fé no Juventude, Aveline, contra o Grêmio? Olha, o Juventude está com um time bom. Eu tenho acompanhado o Juventude pela televisão. O Juventude está jogando muito bem. Tem um treinador ali, o Pintado, que tem experiência no futebol. Homem velho, mas tem muita... Ah, não é tão velho assim o Pintado. É, velho em termos, mas é um treinador que tem história no futebol. Jogou muitos anos em São Paulo, pelo São Paulo, e tem know-how. E ele conseguiu montar o time do Juventude muito bem. Eu estou querendo acreditar que o Juventude vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série A o ano que vem. Bom, ele está entre os cinco, porque ele tem a mesma pontuação do quarto colocado. Mas ele passou por essa, agora ele está... Me parece que está entre os quatro agora, hein? Não, não. Está atrás da Chapecoense. É que entre os quatro, em número de pontos ele está igual. Isso. Em número de pontos ele está igual. Igual a Chapecoense. Mas a Chapecoense tem dois jogos a menos, né? É. E agora o Juventude joga amanhã contra a Ponte Preta, que está em terceiro lugar na classificação. O jogo é lá, em Campinas. Então, essa é uma dificuldade. E na Copa do Brasil, o Juventude tem conseguido as suas classificações. Me parece que a maior parte delas foi nos pênaltis. Empates. Empates e decidindo nos pênaltis, com grande atuação do goleiro. Com exceção agora contra o CRB, né? Que o Juventude ganha aqui por 2x0, depois lá nas Alagoas perde por 1x0 e garante a vaga. Garante a vaga, é. Bom, mas de qualquer maneira, a Copa do Brasil só vai ser a partir do dia 28 deste mês de outubro. É isso. Então, tem tempo aí para, no caso, o Grêmio recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, não é? E o Internacional para tentar se encontrar. E é sobre isso que nós vamos falar em seguidinha o Clássico Grenal deste próximo sábado. Olha aqui, ó. Aqui é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. Por isso, o Banrisul oferece soluções personalizadas em crédito, ampliou serviços nos canais digitais e o jeito de atender você, levando mais segurança para clientes e funcionários. Porque aqui é a nossa casa. Banrisul, a parceria, você, Banrisul, faz realmente a diferença. Confira aí a mensagem do Banrisul. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa. E nela, a nossa parceria faz toda a diferença. Oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, essa parceria realmente faz a diferença. Falando em parceria, quero mandar um grande abraço para o meu parceiro Jorge Aita, que é a liderança lá do restaurante Churrascaria Santo Antônio. E o Santo Antônio mereceu uma reportagem. Foi ontem, no... Como é o nome do programa da Rede Record de Televisão? Domingo Espetacular? Não, de manhã, ontem. Ontem, quarta-feira. Rio Grande no ar? Não, não. Foi em Rede Nacional. Rede Nacional que saiu a reportagem. É alguma coisa Brasil. Eu confesso que eu não me lembro o nome de todos os programas. Fala Brasil? Fala Brasil. Perfeito, Tiago Rocha. Fala Brasil. Uma reportagem porque ontem, dia 30 de setembro, foi o dia do churrasqueiro. E a Santo Antônio é a churrascaria, a primeira churrascaria do Brasil, desde 1935. Quando teve aquela comemoração, que não existia ainda o Parque Farroupilha, depois daquele evento do centenário da Revolução Farroupilha, é que aquela, era a várzea da redenção, que chamava algo assim, passou a ser o Parque Farroupilha. E foi ali que o Santo Antônio, que era um restaurante que a avó do Jorge, a dona Concheta, tinha fundado, criado o restaurante de comida italiana, os ancestrais italianos. Nessa época tinha até um cassino também na redenção. É, não. Nessa época teve um cassino. Não, ainda tem outra história. A redenção começou em 1935. Não, não podia ter antes de 1935. Não, mas teve um cassino na redenção, que é uma história que é contada pelos especialistas. Mas não teve cassino no Santo Antônio. Só pode deixar claro isso. Não, no Santo Antônio não. Eu tinha cassino. Então, quero mandar um grande abraço para o Jorge Aita. Parabéns por essa reportagem, onde ele figurou bonito, meu amigo, meu irmão, o Jorge. Além de uma página que saiu, uma página inteira do jornal Zero Hora, também retratando a história do Santo Antônio. Exatamente, é. Saiu uma reportagem muito bonita, tanto no jornal impresso, quanto no virtual, da Zero Hora. E sempre lembrando que você, até o Toninho falou agora, os restaurantes até às 10, 11 horas. 11 horas que eu saio. 11 horas. Olha o que está funcionando. Então, você tem tempo de ou ir no Santo Antônio ou pedir o seu filé, o seu churrasco pelo 3222-3130. 3222-3130, o telefone da teleentrega do restaurante-churrascaria Santo Antônio. Nós estávamos esperando, né, Thiago? Tu me permite? Eu sabia, eu sabia que viria. Me permite 30 segundos para falar da Santo Antônio. Diga. Velho, ó, empreender no Brasil, o cara tem que ser guerreiro. Enfim, desde 1935 a churrascaria, né? Velho, ó, isso tem que dar um troféu para ele, aquele tem que ser, ele tem que ser homenageado todos os dias. E no mesmo local, na Doutor Timóteo 465, só foram ampliando. Várias gerações, né? Várias gerações. Então, você vê que... Começou com a Dona Concheta e o seu Antônio, depois veio para os filhos, né, onde estava o seu Caetano Aita, que é o pai do Jorge, está com o Jorge Aita e a irmã e já o Jorge está preparando aí a primeira, segunda, terceira, a quarta geração. Os filhos estão estudando a parte de restaurantes e tal, fora do Brasil e já preparando, justamente Eu não tenho uma coisa, eu não vi o WhatsApp deles. O WhatsApp é o mesmo número, 3222-3133. Ok. 3222-3133. Bom, Grenal de domingo, de domingo não, de sábado, Inter é um grupo perdedor, infelizmente não iremos a lugar nenhum. Nesse Grenal pode até ganhar, mas não convence ninguém, diz o Sérgio Luiz Ritmoreira, lá de Caçador, Santa Catarina. Adolfo Antunes, o Inter tem que colocar o coração na chuteira. Ficou feio ver o Renato desrespeitando a história vitoriosa do Inter, quando falou que a camisa do Inter está amassada. Isso foi o Adélio Antunes. Ireni Gama Custódio, boa noite, Rogério, olha só, o Juventude sempre foi a touca do Inter. O Ju é a nossa filial e acho melhor deixar assim o sorteio da Copa do Brasil. Já pensou se o Inter pega o Grêmio? O Betinho, eu ouvi direito mesmo? Alguém falou que o Juventude é a touca do Grêmio? Onde isso? Óbvio, viu? Estava errado. O Assis Francisco Marini, nenhum grande contra grande. Exatamente essa observação. Nenhum grande contra grande. Nenhum grande. O que mais? Mas a gente vai terminar lá os caras tudo grande contra grande no final, então, é isso? Pois é. Porque a Copa do Brasil, como antigamente, sempre tinha um pequeno na final, nunca mais. Até pela premiação também. Pode ser isso, hein? A gente nos leva muito mais a série hoje, né? Quero também citar aqui a Priscila Pereira, a Pri, que está nos acompanhando. A Vera Custódio Barbosa, sempre. Irineu Sander também. Rubenthal nos acompanhando. O Miguel Neto está conosco, está dizendo Inter, Grêmio não ganham nada este ano. Mas o Grêmio já ganhou, Miguelzinho, já ganhou o Campeonato Gaúcho. Pelo menos ganhou o Campeonato Gaúcho. E ele está dizendo que esse sorteio da Copa do Brasil foi uma palhaçada. Bom, Grenal, sábado. Toninho, está confiante para mais uma vitória? Grêmio, 1 a 0. Gol de PP. Não sei se ele jogar, não sei se ele está bem, está condicionado. Não, vai jogar. Vai jogar. O Grêmio está escalado. O Grêmio é 1 a 0, mais o décimo primeiro jogo do Grêmio ganhando do Colorado para amassar mais a camiseta do Inter. Bárbaro. E se precisar passar, a gente tem ferro bem quentinho lá para ajudar, porque a minha mulher é colorada, então eu não vou me indispor com isso, mas eu amassar a camiseta. Eu acho que tu tem que dar uma aliviada, né? Para não dar... Olha lá, olha. Ela está acompanhando aqui, só te dê uma olhada de revésgueiro aqui. Olhar de Sos lá e 43 lá, ó. E tu, Aveline? Pois eu acho que o Internacional dessa vez vai ganhar o jogo, esse Grenal. Até porque o Grêmio não vai ter o Jeromel e o Kahneman pela primeira vez. Porque o Internacional vai enfrentar o Grêmio sem o Jeromel e o Kahneman. Tá, mas no outro Grenal o zagueiro foi o segundo reserva? Não, mas jogou o Kahneman. Foi o Rodrigues? Sim, mas jogou com o Kahneman. Jogou com o Kahneman. O Kahneman jogou. Ah, tu acha que... Mas na derrota do Beira-Rio por 1x0 pelo primeiro turno do Gauchão, era Paulo Miranda e David Braz. É, mas foi um gol contra, né? Não, foi o gol do Diego Souza. Não, gol do Diego Souza. Gol contra o Joginho. Mas é verdade. Mas o Aveline está se apegando a qualquer fato que conseguiu. Mas eu acho que aí é uma oportunidade que o Internacional vai estar tendo aí, porque esses dois jogadores são jogadores de status, né? São jogadores de altíssima qualidade e é difícil passar pelo Kahneman e pelo Jeromel. Todo mundo sabe disso. O Brasil inteiro sabe disso. Então, quem é que vai passar, então, pelo Paulo Miranda e pelo David Braz? Eu acho que pode ser o Abel. Eu acho que pode ser o Abel, por que não? E até o Galhão. Mas por que o Abel Hernandes estava suspenso? Qual era o problema do Enthiago de não ter jogado na Colômbia? Desgaste. Desgaste. Desgaste emocional? Não, desgaste difícil. Está voltando, né? Ficou seis meses sem jogar e está buscando aí a melhor performance física. Ah, meu Deus. Cara, eu ouço isso, eu ouço isso. Eu fico me perguntando o seguinte. Amanhã eu estou com desgaste. Não vou abrir a loja. Delio, só um pouquinho, cara. A gente tem a loja lá há 20 anos. Nunca faltamos na abertura. Ah, estou desgastado. Não, velho. Estou doente, mas eu vou trabalhar. É, tudo bem que o atleta e o atleta de ponta de elite, ele tem uma circunstância diferente da nossa. Ok. Agora, eu respeito toda a questão científica, pelo amor de Deus, não estou falando que nem o Mandetta aqui, não é ciência, tá? Vamos, não confundam. Eu estou respeitando a questão científica dos clubes. Agora, o que eu estranhei foi isso, de que o Abel tinha jogado meia dúzia de partidas, o Abel Hernandes, e já tinha o desgaste. Eu acho que o treinador quis preservar para o jogo subsequente. Eu acho que foi essa a realidade. Até então, o Abel ainda não mostrou porque veio. Fez uma defesa muito boa, de cabeça, que ele tirou num jogo, no Michael Kord, com quem o Internacional jogou? Acho que foi contra o Ceará. Bahia. Contra o Bahia. E depois fez aqueles dois gols, que até ele saiu relativamente bem, fez aqueles dois gols num outro jogo subsequente. Agora, não me parece um jogador de alta qualidade técnica, me parece que ele é meio tosco para jogar, mas é um jogador veloz, de força, e dentro de uma área ele é perigoso. Então, para a bola chegar lá, escala o teu meio campo. É o que o... Tá, musto. Na minha... Sim, musto. Para mim, tem que ser o musto, o Edenilson, o Patrick e o Bosquilha. Patrick e a lateral esquerda. Bosquilha e Patrick. Não, 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 lateral esquerda, não, já matou. Já, nessa semana... Agora, a minha preocupação maior é a lateral direita. Eu, a informação que se tem é que o Abel, aliás, o Abel, o treinador do Internacional, o Kudê, parece... Já está sonhando com o Abel? Já quer demitir o Eduardo Kudê e já está trazendo o Abel? O próximo presidente parece que vai trazer o Abel. Por que não? Por que não? O Abel já tem informação. Eu ainda, desde o início... Não, o Abel já são horas passadas. O Abel já é superado. Desde quando o Kudê chegou aqui, aqui nesse programa, eu havia dito que eu não me inspirava esse treinador novo do Internacional. Está sendo oportunista agora porque os restos fazem tão bem. Não, não, eu já tinha falado aqui, eles vão buscar... Estava o Diogo Rossi e eu, o Aveline. E eu falei, falei. O Abeline falou que já tinha... Eu não... Naquele Grenal já tinha eliminado... O Abeline chegou a fazer fotografia do vídeo, tá? Para mostrar o time todo de um lado só. Claro, o time errado. O time que joga 10 jogadores do lado esquerdo de uma defesa, que posicionamento é esse? Bom, mas a minha preocupação maior ainda é a lateral direita. Eu acho que o Kudê, ele pode sacar algum jogador, não sei quem, para jogar no lado direito, no lugar desse rapaz, desse menino aí, o... O Heitor. O Heitor. Tu não leva fé? O Heitor é o melhor lateral dos três. Não, não, não leva fé. Como o Heitor é o melhor lateral dos três? E os outros dois? Sará, eles não jogam nada. Tu acha o Heitor... Não, não. Aí o teu gremismo está falando mais alto também. Não, não, não. Não, não. Ah, para. O Guri, quando jogou aquela vez, jogou melhor que esses dois aí, Sará. Não joga nada. Ah, mas vem cá. Esse lateral fraco. Ah, bom. Não, não. Só fraco. Aí eu acho, Brandão, que está falando o coração mais alto que isso. Não, não. Porque o Heitor não provou nada ainda. Não teve chance, não teve sequência. Mas como não teve chance? O ano passado ele jogou várias vezes. Várias vezes o ano passado. Eu não gosto de dar uma opinião definitiva sobre o jogador jovem que está vindo. O próprio Nonato, que já está há mais tempo e não deu a resposta, eu estou sugerindo que empreste o Nonato, para ver se ele consegue evoluir fora do Miranil. E que empreste que não volte mais ainda, que volte para outro lugar. Dentro do dar o tempo, dentro do dar o tempo, o Willian, não dava um... Era sempre contestado. Quando deram a oportunidade do Guri jogar, o Guri jogou bem e foi embora. Ah, mas o Willian já mostrou desde o primeiro momento que ele tinha condições. E não foi à toa que foi convocado para a Seleção Olímpica. Não é? E foi negociado. Agora, o Heitor já teve oportunidade o ano passado. Agora ele entrou nesse jogo aí também. Muito mal. Não, é... Voltou acima do peso. Voltou acima do peso. Não andou se cuidando. Eu não quero ter uma opinião definitiva a respeito do Heitor. Mas eu vejo que não pode. O Heitor, então, tem que ser emprestado também para ver se ele desenvolve. Porque não deu a resposta no meu entendimento. O Edirio surgiu em outra posição que a gente sabe que é lateral direito. Por quê? O cara era lateral direito, inventaram no meio campo. Não, mas é o Edirio... Não, 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 não. Não vai tirar um jogador de... Não vai tirar um jogador de... Não, não, não. É o lugar dele jogar. Sabe jogar, é técnico. Não. Tu não vai tirar um jogador de qualidade, que é o Denilson, para colocar no lateral direito? Não, não. É o lugar dele, né, Belen? Eu preferia, então, deixar na lateral direita, que estou falando hipoteticamente, o... Olha, não sei como ele sairia. Mas olha só. Como ele sairia. O Lidoso. Se tu tem um cara... Não, não. Se tem dois caras para botar no meio campo. Não, o Heitor. E eu vou deixar um no banco. E eu não tenho lateral direito. E eu tenho um lateral direito que sabe jogar, jogou ali, provou quando jogou ali, surgiu ali. Se não fosse no Territo do Corinthians, os outros tipos. Sim, mas aí tu vai desqualificar o meio do campo, porque ele é o jogador, uma espécie de um articulador. Porque se tu abrir esse meio campo do Internacional, o Grêmio vem com o meio campo completo. O Grêmio vem com o Lucas Silva, com... Ele tem feito boas partidas agora, né? Porra. No começo ele estava mal, muito mal. Foi até sacado no primeiro tempo do jogo. Sim, tudo bem. Mas o jogador trocou de clube, chegou num outro clube. E aí agora já mostrou. É um jogador experiente, que já tinha comprovado no Cruzeiro. Vai jogar o meio campo com o Lucas Silva, o Matheus Henrique, Darlan e o Alisson. Mas ainda falta o cara ali que... É a estrutura. Os guris pegam a bola, saem correndo, correndo, correndo. Mas vem cá, tu gosta... Vem cá, tu tá gremista demais. Não é, Rogério. Ele gosta do Heitor, quer que o Internacional escale o Heitor na lateral direita. Ele quer ver o Internacional. Não, não, não. Até o Toninho, que é gremistão... Ele quer ver o Internacional afundar. Rogério, o que eu falei? Dos três laterais, pra mim, o melhor é o Heitor. Mas pra mim, o lateral do Inter direito é o Denilson. Porque ele jogava ali. É só o que ele quer. Agora a questão do Grêmio. Mas não joga muito tempo ali. Mas era ali? É a mesma coisa que eu pegar e sair da minha e jogar no meio. Mas não tá criticando ele ter sido indicado pra seleção. Ele foi indicado pra seleção ou comentado pra seleção? Pelo meio, não na lateral. Depois. Ah, vou pra seleção. Nunca mais jogou. Falaram em ir pra seleção, nunca mais jogou. Não, mas a questão do meio de campo do Grêmio. Completo. Mas os guris, sem o Maicon, eles não jogam. E o Maicon, a gente sabe que é 45 minutos só. O Maicon pode aparecer no Granal, Tiago? Pode. O Maicon pode aparecer no Granal. Eu quero tirar uma dúvida. Por que o Grêmio, no primeiro tempo, joga mal? Uma barbaridade no segundo tempo, melhora? E por que no Campeonato Brasileiro o Grêmio tá péssimo e se destaca bem ou um pouco melhor na Libertadores? Alguém sabe me responder essa pergunta? Os jogadores são os mesmos, não são? Ou jogam a reserva? Eu acho que tinha alguns complicadores, né? Tinha o Thiago Neves, onde se tentava colocar o Thiago Neves na equipe. Tem uma outra pergunta pra vocês, é o seguinte. Muita variação. Será que a história do Cavani não foi uma coisa plantada pelos colorados pra desestabilizar o time do Grêmio? Não, 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 Toninho. Aí é muito teoria da conspiração. Inclusive até segunda-feira, até o dia 5, né? Que o Cavani tem pra acertar com algum time da Europa. Estamos chegando no final do programa. O Júnior Brito tá dizendo aqui, tô aqui com os melhores da TV. O Luiz Henrique Prates de Moura tá me dando uma chinelada. Rogério, quem disse, nenhum grande contra um grande fui eu. Lê direito, tá? Eu me enganei, desculpe. O Luiz Henrique. Fernando Sommer, Rogério. Que baita oportunidade que o Guerreiro teria, hein? O Jeromel e o Kahneman não jogam, né? Tá certo, né, hein? Então, ó, aqui, ó, o Betinho tá dizendo que tá de brincadeira, né? Heitor provou o quê? Aí, tá bom? Sarave. Tá, Sarave é a seleção. Tá dizendo o Luiz Rodrigo aqui. Gente, estamos encerrando o Virando Jogo. Na sequência está chegando o Cadu Oliveira com dois tortes. Toninho, muito obrigado pela presença mais uma vez. Professor Leandro Brandão, forte abraço. Aveline, da mesma forma. Tiago Rocha, amanhã. Não sei se vai ser tudo contigo. Não, não. Acho que amanhã estamos juntos de novo. Amanhã eu tô aqui, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Tira a fórmula duas vezes por semana. Amanhã eu tô aqui. Tchau, até amanhã. Virando Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. E Car House Toyota é na Car House. Incomparável. ленas portava increases. Gün são vic Brava. Baça que peranão o니. Faça seu pré-cadastro. Metepre. Veja o que vai ser feliz. Obrigado.